Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Enquanto você tá vendo esse vídeo, eu devo tá pelas ruas de Curitiba, buscando um lugar pra tomar café, um lugar pra almoçar Hoje a gente vai fazer a live do jogo direto de Curitiba, tô aqui pro evento da KTO Espero que muitos de vocês tenham ido no Bar do Preto ali pra gente trocar uma ideia Mas a noite vou estar na live de pós-jogo da Threats, a gente vai ter nossa live aqui do canal E depois vai ter a live da Threats, então vou tá passando frio junto com vocês Ontem a gente já falou bastante sobre os problemas do Atlético, né? Falamos sobre essa questão da avaliação que existe em relação ao elenco Da maneira como o Cuca enxerga a maneira de fazer futebol do Atlético Vários pontos, a maneira como o trabalho vem sendo levado, alguns erros estratégicos, alguns erros táticos Mas agora é hora de pensar em soluções, agora é hora de pensar num Atlético reagindo na competição Que o Atlético ainda consegue se manter de forma positiva, que é o Campeonato Brasileiro Já que a perspectiva positiva da Copa Sul-Americana foi água abaixo Depois das últimas duas derrotas contra Danúbio e contra o Esportivo Ameliano E também na Copa do Brasil a gente tem uma desvantagem Então, nesse momento, o único respiro que o Atlético tem das três principais frentes da temporada É o Campeonato Brasileiro, jogo difícil contra o Fortaleza Jogo importante pra gente tentar reagir na competição E um jogo que, cara, vamos ser sinceros aqui Eu acho que o Atlético precisa apresentar algo diferente do que apresentou nos últimos dois jogos Eu acho que por si só já é um jogo com mais competitividade Se você for parar pra pensar, Esportivo Ameliano e Danúbio Foi um roteiro muito parecido de ataque contra a defesa O Atlético tendo que furar um bloco baixo O Atlético tendo que achar um espaço num time claramente retrancado E esse jogo vai ser um jogo mais de transições Um jogo que o Atlético naturalmente vai ter mais espaço Mas também vai ser mais atacado, né? Existe esse pró e existe esse contra Defensivamente, espero que o Atlético não cometa os erros que vem cometendo O Atlético vinha num momento defensivo muito sólido E eu espero que contra o Fortaleza a gente entenda que Cara, se a gente não tá conseguindo virar jogo Se a gente não tá conseguindo reagir contra Ameliano e contra Danúbio Não vai ser contra o Fortaleza E ofensivamente aí sim a gente apresente mais armas A gente apresente mais capacidade técnica De saber chegar ao adversário E obviamente aproveitar as chances Que vão surgir conforme o jogo vai acontecendo É um jogo até, de certa forma, parecido do jogo contra o Palmeiras, né? Eu acho que contra o Palmeiras a gente viu um Palmeiras bem posicionado Para atacar a gente, um Palmeiras ocupando nosso campo de defesa Para girar bola, para tentar encontrar espaço E a gente teve espaço para as transições E a gente teve espaço para os contra-ataques Então acho que em algum momento o Fortaleza também vai se posicionar No campo, no nosso campo de defesa Vai tentar encontrar esse espaço Acho que também o Atlético deveria dar bola para o Fortaleza Fortaleza toma a bola, se vira, tenta resolver o jogo aí Que eu vou me fechar aqui E por isso que eu sugiro uma mudança tática para esse jogo, né? Eu acho que se as coisas não estão funcionando nesse 4-3-3 do técnico Kuka Que o Atlético apresente outra vertente Que consiga se proteger mais E que consiga ter mais armas para a transição Então, abra a cabeça Porque eu vou te oferecer uma ideia de um esquema Que sempre foi muito bem sucedido no Atlético, né? Se você for parar para pensar Pelo menos dois dos nossos principais títulos Foram jogando com três zagueiros 2021 e 2001, né? 20 anos depois o Atlético conseguiu também Com o Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernandes Ser campeão de um grande campeonato Quem sabe não pode ser novamente a solução para o Atlético Com o Bento no gol Aí a gente teria três zagueiros, né? Kaique pela direita e Thiago centralizado E Gamarra pelo lado esquerdo Por quê? Já que você pode dar a bola ao Fortaleza Já que você se sente mais confortável nesse jogo de transição Onde o adversário tem mais posse que você É natural que você precise se proteger mais Então você tendo três zagueiros Eu acho que o seu setor ele fica mais protegido como um todo Acho que o seu setor ele fica mais coberto por um todo Então acho que os três zagueiros De alguma maneira vão fazer essa frente Do gol do Bento ali Não está melhor defendida Tanto para Chuveirinho Porque os caras tem o Lutiro Que é um bom atacante Um atacante que sabe dominar bem a área Tanto para a gente que vem de trás O Fortaleza tem muitos jogadores Que sabem pisar na área Os pontas afunilam para fazer um jogo mais central Em muitos momentos Os meio campistas também são jogadores Que têm uma presença ofensiva muito forte Então acho que os três zagueiros Controlam melhor os corredores Acho que os três zagueiros protegem melhor ali Uma zona em que É uma zona que o Atlético não pode dar mole O Campeonato Brasileiro vem deixando bem claro Que o Atlético não pode sofrer gol Os gols que o Atlético Os jogos que o Atlético sofreu gol O Atlético não ganhou Aí beleza você tem os três zagueiros Liberdade para os alas Tanto o Léo Godoy quanto o Lucas Esquivel São duas peças que precisam ter liberdade São duas peças que precisam chegar à frente São duas peças que precisam ter Essa presença ofensiva Acho que eles ajudam bastante o Atlético Nesse aspecto Acho que eles têm poder de criar várias situações Até no jogo abaixo Por exemplo Como foi esse contra o Ameliano O Esquivel foi um dos nossos jogadores Que mais criou a situação de gol Aquela cabeçada do Eric A própria chance do gol no lado do Pablo Foi uma chance criada pelo Lucas Esquivel Então tem que assumir Que o Lucas Esquivel vem sendo Um dos nossos melhores jogadores E naturalmente merece esse espaço E cara A eterna esperança Da gente ter um Léo Godoy Mais acionado A eterna esperança Da gente ter um Léo Godoy Mais ativo pelo lado direito Sendo o jogador Que foi no Estudiantes Acho que é uma peça que Chegando mais à frente Pisando mais à frente Dando mais presença Ofensiva Talvez a gente veja Aquele motorzinho Aquele jogador Cara diferenciado Que era porque A versão Léo Godoy Atlético A versão Léo Godoy Estudiantes Existe um gap muito grande Aí você tem Três vagas Para o meio campo Eric Naturalmente É um dos volantes E ao lado do Eric Eu gostaria de ver o Christian Acho que entrou bem no jogo Acho que é o jogador Com mais características Parecidas ao Fernandinho Acho que é o jogador Com mais capacidade De fazer um jogo Próximo ali do Fernandinho Então gostaria de ver O Christian naquela posição E na frente Cara Rapaziada Vocês acham que está ruim Com o Bruno Zappelli Cara Se está ruim com o Bruno Zappelli Estaria muito pior Sem o Bruno Zappelli Vocês tem que entender Que é o jogador Que mais cria Com a camisa do Atlético Vocês tem que entender Que é o jogador Com mais capacidade criativa Do elenco do Atlético Então se em algum momento O torcedor do Atlético Olha para o Zappelli E não está satisfeito Pode ter certeza Que o setor Ia ser ainda mais improdutivo Sem o Bruno Zappelli Beleza? Então vamos chegar Nesse denominador comum E na frente Canóbio E Pabllo Jogando juntos Eu preferia ver Canóbio Maestriani Até cheguei A entrar em contato Com o técnico Kuka Para sugerir Essa formação Acho que o Maestriani Jogando nesse esquema Com a presença Boa dos laterais Com Canóbio Zappelli Flutuando É uma boa Alternativa Acho que o Maestriani Pode entregar Algo que o Atlético Vem produzindo E não vem fazendo O Atlético Nos últimos jogos Teve sei lá Quantas chances De fazer gol E acabou não fazendo Acho que o Maestriani Como ponta Vindo para dentro Do que como Esse segundo atacante Por si só Acho que Cara As movimentações Pabllo e Canóbio Elas estão chocando muito São dois atacantes De movimentação Que eles não estão Conseguindo se entender Quem pisa na área No momento certo Então Fica esse alerta também Mas Eu optaria Por essa alternativa tática Acho que tem saída Com o Godoy Com o Esquivel Com o Eric E o Fernandinho Que são dois bons Volantes de transição Os ataques A profundidade do Canóbio Do Maestriani Prendendo o zagueiro ali Acho que seria um bom time Para encarar A também boa Equipe do Fortaleza Acho que está na hora De a gente começar A tentar coisas diferentes Acho que está na hora De a gente começar A olhar O que deu certo Até agora E tentar potencializar E eu tenho certeza Que esse jogo de transição É um desses Fatores Valeu pessoal Tamo junto Até nós